Vamos lá, para, vem pra frente da TV, eu vou pôr a imagem no telão aqui pra ficar maior aí na sua tela, pra você conseguir acompanhar melhor. Olha aqui as imagens que nós conseguimos dos bandidos atirando. Lembra aquela arma que ficou em cima da árvore? Aqui ó, o bandido usando. Aquela calibre 12 semi-automática pra 11 tiros. Loucura, né? Loucura, né? Novas imagens trazem pra gente como foi o ataque da mega quadrilha que tentou assaltar uma empresa de valores em Guarapuava. A cidade parou, ficou refém dos bandidos. Teve gente ferida. Dois PMs feridos, né? Além de um que acabou morrendo. O que aconteceu na cidade foi impressionante. Até hoje não tem ninguém preso. E aqui, o Marques Souza traz pra gente novas imagens desse ataque covarde, cruel, brutal contra a cidade de Guarapuava. Apoie no ar! O que é que você vê pra lá agora? Momentos de pânico e tensão transmitidos ao vivo por uma rede social. Olha lá, gente, não parou de atirar. Uma moradora de Guarapuava registrou os momentos de terror. Na esquina de casa, logo aqui pra frente, ó, depois desse muro aqui do meu vizinho, já é a empresa de carro-foi. A empresa alvo da quadrilha. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade às câmeras de segurança da empresa. São 30 criminosos, todos armados com fuzis e metralhadoras. Tem dois policiais baiados, não sei o estado deles. Fomos os primeiros, praticamente, a chegar no batalhão ali, pulamos o muro por trás ali. O batalhão tava uma cena de guerra mesmo, sabe? Moradores usados como escudos humanos. Uma ousadia que impressiona e deixa muitas perguntas. Quem são esses criminosos? Como tiveram acesso a tamanha estrutura? E qual será o próximo alvo? Há uma semana, 260 agentes estão na caçada aos criminosos. Por terra, eles percorrem quilômetros de mata e estradas. No ar, três helicópteros seguem com sensores de calor e visão noturna. Guarapuava, noite de domingo. Uma cidade pacata no interior do Paraná. O primeiro ataque aconteceu às dez e meia da noite. Um grupo atiou fogo em dois caminhões em frente ao 16º Batalhão da Polícia Militar. O quartel tá inteiro, cheio de tiro. Fuzilaram o 16º. Colocaram um caminhão em cada entrada, meteram fogo. Sem imaginar o que estava acontecendo, três policiais saíram para uma ronda e foram alvejados. Quando a viatura estava descendo, começou a parar um monte de carro, assim, do outro lado da rua, na frente, assim. Daí eu tenho umas piadas falando, nossa, o que é isso? Quando eu falava, o que é isso, já veio chuva de tiro para todo aquele lado. O Cabo Riccieli já caiu por cima de mim, assim, e o Cabo Nato já gritou atrás, meu Deus, minha perna, socorro, minha perna. Dá uma impressão, eu estava pegando uma viatura aí no estilo, né? E eu acelerava aquela viatura e a viatura parece que ela não ia. O veículo ficou completamente destruído. Era uma emboscada. O objetivo? Despistar os agentes para outra ação. A cerca de quatro quilômetros do batalhão, parte do bando tentava assaltar essa transportadora de valores. Nesse vídeo exclusivo, é possível ver a audácia dos criminosos. Três assaltantes ficam na entrada da transportadora, enquanto um deles instala uma série de explosivos. De repente, uma explosão. A primeira porta blindada é destruída. Pelas redes sociais, os policiais se mobilizaram para contra-atacar. A quadrilha usou três pessoas como cordão humano. Entre meia-noite e três da madrugada, os confrontos seguiram nas proximidades do aeroporto e na zona rural. Neste sábado, foi confirmada a morte cerebral do cabo Riccieri Chagas. O cabo José Douglas Bonato já teve alta e passa bem. Cabo Wendler foi salvo graças a um aparelho celular. É impressionante o estado que ficou o celular. A bala entrou aqui, ó. Aqui. E quando ela saiu por trás, ela... Ela já saiu meio deformada, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Dá pra ver o furo da bala aqui, ó. Deus direcionou aquela munição pro meu celular. Foram apreendidos fuzis, metralhadoras .50 e espingardas calibre 12. A polícia do Paraná segue com as investigações e suspeita que um dos maiores assaltantes de banco do país esteja envolvido no caso de Guarapuabo. É uma quadrilha que não era daqui, né, gente? Pode ter integrantes daqui, mas o cérebro dessa quadrilha... Não sei se isso foi montado aqui no estado do Paraná. Não me parece, né? Mas tinha um conhecimento do terreno. Tinha um conhecimento da cidade de Guarapuabo, do que poderiam fazer, da frente do batalhão, de uma série de coisas. Isso é um fato. Essa imagem aí é impressionante. A bala desvia no colete, a prova de bala deles, pega ali no colete, é o Kevler que tem por baixo, bate no celular e fixa ali, ó. E foi um tiro na altura do coração, gente. Esses bandidos atiraram nos policiais. Não foi pra tirar eles de ação. Foi pra matar que eles atiraram nos policiais. Nos três que estavam ali naquela viatura. Tavam no lugar errado na hora errada, né? Tavam saindo do batalhão pra fazer uma ronda ostensível. Os bandidos passando pra fechar o batalhão. Na hora, claro, muito provavelmente, o que os bandidos pensaram? Já estão saindo pra revidar. E aí, já foram todos aqueles tiros disparados em cima da viatura. Os policiais não tiveram nem tempo de reagir. Ainda assim, trocaram tiros assim que deu. Ó, aqui pegando a população, ó. Pra poder fazer de escudo humano depois, colocando gente em cima de viatura. Essa imagem aí é nova. Ninguém tinha mostrado, hein? Essa imagem que você tá vendo agora das pessoas em cima da viatura, aqui como cordões humanos, e os bandidos atirando por trás deles. E aí o policial vai reagir como? O que esses homens fizeram, esses homens, esses bandidos fizeram aí, foi algo extremamente organizado, planejado, pensado. É o tipo de operação que você leva uns três meses pra fazer. Até pra roubar os carros. Você não rouba 12 carros do dia pra noite. Eles levaram uma hora e meia aí, ó, na frente da protege, da empresa. Uma hora e meia. Como eles viram que o tempo tava muito avançado e que o exército saiu pras ruas também. Por que que o exército saiu pras ruas? Pra garantir a segurança do próprio batalhão do exército, pra que os bandidos não fossem lá buscar a arma. Porque não se sabia de fato o que acontecia por ali. Por isso o batalhão faz com que saiam blindados, pra garantir a segurança do próprio exército também. Quando eles perceberam isso, já tava uma hora e meia tentando romper o cofre, e não conseguiram, eles foram embora. Doideira, né? Doideira. A cidade de Guarapuava ainda está sob o medo. A cidade de Guarapuava vai retomando o seu normal. Mas o povo vai ficar assustado durante um bom tempo. 30 bandidos cercaram 180, vou arredondar, 190 mil pessoas. Já pensou como são audaciosos? Hum! Hum! Lamentavelmente, nós tivemos a perda do Cabo Ricciel. Que hoje acaba sendo a representação do heroísmo da polícia militar pelo que fez aquele dia. Dos três que mesmo feridos acabaram reagindo. E a gente só espera como sociedade que isso não fique impune. Que esses bandidos terminem atrás das grades. Os 30 terminem assim, né? 7h52, depoimentos de pessoas se jogando no chão, ficando escondidas por horas e horas, só levantando no outro dia cedo. Dormiram de cara no ladrilho, porque não queriam levantar, não sabiam o que podia acontecer. Meu Deus! O que é isso? O que é isso?